Com apenas a disputa do Brasileirão para o restante da temporada, o Vasco segue se preparando para a estreia no campeonato através de atividades e jogos treino. Nos bastidores, a diretoria Cruz Maltina trabalha para trazer novos jogadores para o restante da temporada. Respeitando o teto orçamentário para essa primeira janela de transferências de 2023, o gigante da colina ganhou um concorrente de peso no mercado, e Maurício Barbieri pode perder um reforço para um rival de Série A. Isso porque, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Atlético Mineiro se juntou ao Vasco no interesse pela contratação de David Braga. Nesta quinta, 30, o Atlético exerceu seu direito de compra pelo atleta ao enviar 700 mil reais para o Desportivo Brasil, cuja cláusula foi imposta no contrato de empréstimo, que seria até o final da temporada. A pressa dos mineiros se justifica, pois o Galo tem até essa sexta, 31, para registrar novos jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. Uma fonte do Atlético garantiu a coluna de Nicola nos superesportes que a velocidade na compra do meio atacante se justificaria pela vontade do Atlético Mineiro adquirí-lo devido ao bom desempenho no estadual. Entretanto, um dirigente do Galo deu outra informação sobre David Braga. A gente de fato fez uma sondagem para entender as condições do negócio, mas não passou disso. E não contrataremos o jogador neste modelo, assegurou o jornalista. Vale lembrar que, nesta sexta, 31, David Braga deve participar de um amistoso contra o Vasco, que terá a chance de ver o destaque do Atlético de perto para avaliar uma possível investida no atleta de 21 anos. O nome do meio atacante tem sido avaliado por Barbieri e pelo scout Cruz Maltino desde o início da semana. O gigante da colina não descarta trazer o jogador por empréstimo com opção de compra fixada, o que respeitaria o teto orçamentário para esse primeiro semestre.